Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com voz normal. Eu sei que eu prometi pelo menos um vídeo por mês com voz normal. Não sei o vídeo em fevereiro, mas como hoje estamos a 8 de março, feliz dia das mulheres, a todas as mulheres e a todos aqueles que se sentem mulher, quer dizer, vou hoje gravar o vídeo, vamos lá ver se ainda vai hoje para o ar, mas eu não queria deixar de fazer o vídeo com voz normal do mês de fevereiro. Então, não sabia o que é que eu vim de fazer? Vai que ele não me aparecesse! Queres ficar no colo da dona? Queres? Então vá, deita. Deita a dona, deixa. Deita. Deita a dona, deixa. Pronto. E então, expliquei porquê. Ela acha que eu sou mãe dela. Olha, Ju, vais para o chão, está bem? Não, não pode ser. Então, eu não sabia o que é que eu vim de fazer para este mês com voz normal. Quer dizer, eu tenho sempre muitas ideias, mas depois é mais difícil concretizá-las. E decidi responder a uma pergunta que muita gente me faz, seja no Instagram, seja nos comentários dos vídeos, já cheguei a receber e-mails. Portanto, eu acho que é uma coisa muito interessante, porque se fosse comigo também na altura, iria gostar, aliás, eu vi alguns vídeos sobre isso na altura, que é tudo sobre usar aparelho nos dentes. Quem me segue desde o início do canal, sabe que nos primeiros... Então, março, abril, março, junho... Os primeiros três meses, eu estava sem aparelho. Eu iniciei o canal a 27 de março e coloquei aparelho dia 28 de junho do mesmo ano. Portanto, os primeiros vídeos são sem aparelho. E acho que quem me conhecia na altura já dá para perceber as diferenças. Quem chegou depois sempre me viu de aparelho nos dentes. Está quase a fazer dois anos que eu utilizo o aparelho. E se tudo correr bem, neste verão ele vai sair. E então, vou responder-vos e vou falar tudo sobre o que é, como é, que cuidados devemos ter para vos incentivar, caso vocês tenham medo. Eu acho que é uma coisa fantástica. Portanto, vamos lá. Eu sei que sempre precisei de aparelho. Quando comecei a ficar com a dentição definitiva, eu percebi que, por questões de genética, que a minha irmã não tem, mas a minha mãe tem, estes dentes de baixo eram muito tortos. Eu tinha aqui este dente. Aliás, eu vou-vos deixar uma foto do meu antes de pôr o aparelho. Aqui está ela. Eu coloquei primeiro o aparelho de cima. E só em outubro do mesmo ano, portanto, coloquei o primeiro em junho, e só em outubro do mesmo ano é que eu coloquei o de baixo, porque estava a preparar a boca, digamos assim. E também para o corpo perceber que tem uma coisa a mais na boca e para bem o corpo se habituar. Eu, desde que comecei a ganhar a dentição definitiva, os meus dentes de baixo, este dente era muito deitado, e este dente aqui, este canino, nasceu, ainda o meu deleite estava cá. Portanto, houve uma altura da minha vida que eu tinha aqui dois dentes e ele não caía nem por nada. Foi arrancado, obviamente, fiquei com este dente, a ver desde aqui de cima. Entre outras coisas, tinha realmente, os dentes esteticamente, eram tortos. Em termos de mordida, também estava tudo torto, portanto, a minha mordida não era nada correta. Fez com que também eu desenvolvesse problemas a nível do maxilar. O meu maxilar estala imenso. Aliás, estalava muito. Agora está muito melhor. Também tenho uma coisa que é bruxismo. Para quem não sabe, é durante o sono, nós rangemos muito os dentes, que é uma coisa impensável a fazer, numa estado normal. Mas eu, a dormir, eu raspo-me-esse os dentes uns nos outros e é uma coisa que me faz muito doer o maxilar. De manhã, a corda, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estalar isto. É uma coisa inacreditável. O bruxismo pode ser curado ou tratado. Quem usa aparelho não pode fazer essa correção porque tem que se usar umas boqueiras. Umas boqueiras, não sei se é assim o que se diz. Umas boqueiras. Temos que usar umas coisas nos dentes para dormir durante a noite e quando se tem aparelho, isso não é possível. Portanto, eu tinha vários problemas em nível de dentição, de alinhamento, de mordida, de maxilar. Eu sabia perfeitamente que tinha que pôr aparelho. Nunca pus porque os meus pais não tinham condições financeiras para o fazer. Existem, então, os aparelhos como o meu, que é o mais básico de todos, que é o que se vê os arames, vê-se os brackets, é tudo. E foi, eu posso dizer, como eu, os dois. Foi 550 cada um. Portanto, foi 1.100 euros. É um investimento, claro, que se faz para a vida, não é? Depois existem todas as outras opções que são melhores em níveis estéticos. Também têm ótimos resultados. Contudo, são muito mais caras. Eu, por razões não só financeiras, que quando eu era miúda, os meus pais não me puderam pagar. Entretanto, quando eu já conseguia pagar o meu próprio aparelho, durante muitos anos, eu achava que o facto de ter aparelho enquanto atriz não ia ser muito benéfico. Eu fazia também publicidade para a TV e eu não queria, naquela altura, parar, deixar de fazer. Quando, assim que me estabilizei a nível profissional, no teatro onde eu estou hoje, sabia que nada, que ninguém ia mirrar comigo para eu ter aparelho, digamos assim, fiz a opção, então, de, ok, vou colocar aparelho, são dois anos sem fazer anúncios. Nunca, durante este período de aparelho, não chamam para castings, obviamente. Fui apenas a um casting que o diretor do anúncio não se importava que as pessoas tivessem aparelho. Mas, de facto, é uma coisa que não é aceita no mundo publicitário. E, então, foi uma opção minha. Vou pensar, olha, são dois anos, não vou fazer a publicidade, mas vou melhorar imenso a minha saúde e o meu sorriso a nível estético. Entretanto, com 32 anos, na altura tinha 32 anos acabadinhos de fazer, então, lá, após várias consultas, fui a dentista própria do aparelho, fizeram os moldes da minha boca, fizeram todos os planos que era preciso, e, então, no dia 28 de junho, eu, finalmente, coloquei o aparelho. Meus amigos, é assim. Eu achava que ia ser muito pior do que o que foi. Agora, a maior parte que vocês me perguntam, dói? É muito incómodo? É. Dói? Não é o aparelho? Aliás, dói. Vamos ser sinceros. Na primeira semana, a coisa que mais me gostou não foi eu sentir os dentes a movimentarem-se, foi a minha boca adaptar-se a ter todo este embrogue de coisas aqui colocadas. foi uma mistura de o corpo, o nosso corpo, adaptar-se a como é que eu agora tenho que conversar, falar, aliás, porque isso também era uma preocupação minha. Eu, enquanto atriz, eu tinha muito medo que afetasse a minha fala, daí também eu nunca ter sequer pensado na ideia a um aparelho que se põe na parte de dentro dos dentes, que é o dobro do valor. Mas não se vê. Mas eu sei que isso afeta a maneira de falar, a nossa dicção. portanto, a minha preocupação foi, ok, aprender a falar de modo a que saísse as palavras claramente, que toda a gente o percebesse. No primeiro espetáculo que eu fiz após ter colocado o aparelho foi três dias depois, os meus colegas ficaram super contentes porque eles achavam que se iam notar que eu ia estar com um falar esquisito. Não estava, não se notou nada. Porque nós próprios aprendemos a falar de maneira, eu sei que a maneira como eu coloco agora a boca, os lábios, não é mesmo sem aparelho. É tudo uma adaptação, mas eu posso garantir que ao fim de cinco, seis dias, o meu corpo já estava habituadíssimo. Em relação à dor, dói, porque os dentes, se vocês tiverem os dentes muito tortos, quanto mais tortos os vossos dentes estiverem, mais desalinhados, mais vai doer, porque mais força vão ter que fazer, vão ter que apertar os elásticos. Portanto, é uma dor que é dois, três dias cada vez que se vai fazer manutenção, há umas vezes piores que outras, é verdade, mas é uma coisa que depois vale tanto a pena, vale tanto a pena estes dois, três dias de dor mensais, digamos assim. Há meses que, portanto, isto é, todos os meses temos que ir, as pessoas têm-nos muita maneira e dizer, vou apertar o aparelho, na realidade, o que nós vamos fazer é tirar os elásticos e pôr os brackets, que são estes quadradinhos, que estão sempre aqui coladinhos, o que nós mudamos é o arame, digamos assim. Portanto, estes aros, há vários formatos, coisa que nós, é todo o mundo que eu nunca pensei, há vários formatos de aros e o que a dentista faz é ir apontando e apertando a maneira como se enrola os elásticos à volta das brackets, tudo isso faz com que os nossos dentes se ajustem. Há uns meses que não me dói absolutamente nada, há outros meses que me dói porque, de facto, este meu dente, ele vivia aqui em cima e ao fim de dois meses o dente já estava todo cá em baixo. O que me custou muito é este dente que era todo deitado e se aí custou-me os três primeiros dias que estava a fazer mais força para o dente se endireitar, custou-me bastante. Mas, tomamos um comprimido para as dores, a coisa até fica tranquila. Mais coisas. Portanto, não é um bicho de sete cabeças, não dói assim tanto horrores. A nossa boca também a adaptar-se, o facto de termos aqui estes braquetes todos, conforme vamos falando e vamos comendo, eles raspam por dentro na nossa carne. Há umas coisas que usamos que é isto que nem sempre é um... Eu fazaria essa erro incrível. Que são umas ceras protetoras, não sei se conseguem ver. Isto são umas ceras, nós pegamos isto vem normalmente assim tirinhas, nós cortamos os bocadinhos que é necessário, conseguimos cortar, fazemos bolinhas e colamos onde nos dói. O que faz com que fique macio e com que a gente não esteja sempre a magoar no mesmo sítio, porque sim, os dentes vão mudando de posição, temos estas coisas pontiagudas e magoa, obviamente, a nossa boca por dentro. Não é sempre, não é em todos os dentes, como eu achava que era. São casos pontuais, ou pelo menos no caso foi, tinha que usar a cera e era super tranquilo, colocado à cera e tudo ok. Há meses que, o que é que já me aconteceu? Já por dois meses seguidos um bracket descolou, porque o dente estava a fazer força para um lado, o bracket para o outro descolou, tive que ir de urgência colar o bracket. Já me saiu por três vezes, o arame começou a andar, os dentes a fazerem força, a moverem-se, o arame desencaixou-se daqui do último bracket e saiu, portanto, estava-me a espetar diretamente na bochecha por dentro, mas tudo isso são coisas que é super tranquilo, não é um bicho de sete cabeças como nós achamos que é. Eu digo-vos muito sinceramente, é muito mais tranquilo e é muito menos dor do que aquilo que se possa imaginar e acreditem, eu tinha os dentes muito, muito tortes aqui. Ora, portanto, coisas importantes, dependente da vossa, como está a vossa dentição, há pessoas que andam só com o aparelho um ano, há pessoas que andam dois, três, quatro, há pessoas, eu conheço um rapaz que andou com o aparelho sete anos, isso tem muito a ver com o estado dos nossos dentes. Quanto mais velhos, se calhar, mais os dentes estão fortes, portanto, mais custa, o meu sobrinho colocou o aparelho mais ou menos meio ano depois de mim, ele tem dez anos, na altura tinha nove, aliás, e custou-lhe muito menos, porque os dentes ainda não estão tão, assim, cimentados como nós em adultos, portanto, e as crianças também têm mais tolerância à dor. claro, quanto mais depressa colocamos o aparelho, melhor, no meu caso, siga o meu exemplo, com 32 anos eu coloquei o aparelho e estou muito, muito, muito contente, foi, assim, a melhor coisa que eu fiz até hoje, porque eu, principalmente, dou muito valor a um sorriso bonito, eu dou muito valor a dentes arranjados, eu, eu, a pessoa pode ser, assim, lindíssima, mas se se rir e tem dentes estragados, eu, para mim, parólogos, eu acho que as pessoas têm que ter muito em conta a sua saúde dental, ou dentária, não sei como é que se diz, saúde dentária, cá em Portugal, eu sei que a porcentagem de pessoas que não tratam da boca é inacreditável, os portugueses não ligam aos dentes, não tratam os dentes, e eu acho que é, que é tão bom termos uma saúde oral como deve ser, é muito, muito importante, eu, quando era miúda, tinha pânico de dentistas, quem não tem pânico de dentistas, eu, hoje em dia, eu já arranquei-me lares, fiz uma operação aqui porque eu tinha um siso incluso, ou seja, eu tinha um siso a dormir por baixo do meu molar, portanto, tiveram que me vir aqui de lado, tirar do dente, tudo super tranquilo, não se ponham a ler coisas na internet à toa, porque a pior coisa que eu fiz foi ter lido sobre aparelhos, sobre dentes, sobre operações de dentes inclusos, é terrível, portanto, é falarem com o vosso dentista, se não acreditam ou se ficam com dúvidas, recorram a uma segunda, terceira opinião. Coisas muito importantes para quem tem aparelho nos dentes, ir todos os meses, obviamente, então, há manutenção, e depois tratarmos muito bem em casa dos nossos dentinhos. Há coisas que vão ser muito complicadas de comer, portanto, eu aconselho-vos a andar sempre com um kit de higiene oral na mala, porque é muito complicado. Meus amigos, comer sushi, comer bolo, comer lasanha, não sei, tudo salada, comer salada, é, a pessoa come, e além de gostar, porque a comida enfia-se nos dentes, isto é realidade, e eu estou-vos aqui a ser o mais real possível. A comida, está quieta, Julieta, a comida enfia-se nos dentes, enfia-se nos aparelhos, eu neste momento tenho aqui embaixo uma liga, como se diz, que é um arame muito fininho, andar-me aqui à volta das brácates por cima do outro arame, e a comida prende-se e não sai, parece que viveu lá a vida toda, não sai, então eu tenho que andar sempre a lavar os dentes, com o escovilhão atrás, eu já vos vou mostrar aquilo que eu uso, porque é de facto, não, meu amor, não, 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 aqui, porque é de facto, ai, sabem que existem quães que usam aparelhos nos dentes, graças a Deus, que esta não foi o que lhe aconteceu, diz olá, hello, vai lá para a tua caminha, é verdade, existem quães que, também por motivos de saúde oral, usam aparelhos nos dentes, eu não sabia, quieta, e então, temos que ter muito cuidado, porque é toda uma nova vida que a pessoa tem depois de pôr aparelhos nos dentes, as bebidas gasosas não são recomendadas a beber, eu gosto tanto de Coca-Cola e bebo Coca-Cola de vez em quando, não bebo tanto quanto gostaria, ainda bem, por um lado, não é? Mas, coisas gasosas fazem mal ao aparelho, comer pipocas, por exemplo, foi uma coisa que eu já não faço há quase dois anos, porque não consigo, eu já tentei, eu não consigo comer pipocas para o aparelho, não consigo mesmo, mastigar pastilha elástica ou mastigar pastilha, só consegui, ao fim de uns oito, nove meses, ter aparelho, é claro, consegui aprender o jeito, também não é coisa que se deve usar muito, mas eu às vezes por questões de nervos, de ansiedade, uma pastilha acalma-me. E então, cuidados que nós devemos ter, primeiro que tudo, usar uma boa pasta de dentifrica e esta marca, atenção, eu devia começar, Vitis, patrocina-me agora, estas são os meus produtos favoritos, a pasta dos dentes tem que ser uma pasta especial, não é que tem que ser, mas nós gastamos dinheiro num dentifrico normal, digamos assim, por mais um bocadinho podemos usar realmente coisas que são apropriadas, porque atenção, nós temos arames na boca, temos elásticos, temos ferro, é tudo mais propício a bactérias, temos que ter cuidado com as comidas que ficam entranhadas, então uma boa pasta dos dentes que seja mesmo própria para quem tem aparelho e para todo este material é, sem dúvida, uma das coisas que têm que ser usadas. Eu uso esta, da Vitis, é mesmo ortodóntico, esta só tem sabor maçã e é maravilhoso. Pesquisem no vosso país, em Portugal, eu sei que isto existe muito, eu compro ou na farmácia ou online, porque sai mais barato. Pesquisem uma gama que seja boa, em Portugal há a Vitis e há a Gama, que também é boa, que também tem muita coisa ortodóntica e vale mesmo a pena os produtos serem ortodónticos. Eu uso esta pasta dos dentes, então, escovo os dentes duas, três vezes por dia, às vezes, depende se eu como algumas bolachas ou alguma coisinha durante o dia, lá vou ter que tirar, às vezes não escovo, não escovo tudo, uso só o escovilhão. Portanto, uso esta pasta, todas as noites, antes de me deitar, depois de lavar os dentes, uso este, também da Vitis, está aqui a bater a luz, não sei se conseguem ver, é também, para lavar a boca toda, também sabe muito bem, também é de maçã, antes de me deitar, enfim, este meu tico. Este lavo todas as noites, então, o checho todas as noites a boca com isto, é muito importante, mais uma vez, eu vos digo, porque as bactérias são imensas do que não ter aparelho, porque a comida acumula-se em sítios que nós nem sabemos que temos e muitas vezes achamos que temos os dentes limpíssimos e depois vamos lá com o escovilhão e não está nada limpo. Outra coisa, eu não tenho aqui, porque não trouxe para aqui para o pé de mim, fio dental, podemos perfeitamente usar fio dental, aprendemos o jeito, enfia-se aqui pelo meio do aparelho e consegue-se, é perfeito, o fio dental normal, existem uns ganchinhos, umas coisinhas que se compra para ser mais fácil, eu digo-vos, não vale a pena gastar dinheiro com isso, consegue-se perfeitamente enfiar através do arame o fio e puxar, é mais trabalhoso, obviamente, se não tivéssemos aparelho, mas enfim, meus amigos, é assim. Depois, em relação às escovas de dentes, escovas de dentes, eu uso também, eu gosto de usar escovas de dentes, isto é uma qualquer que vocês gostem, com santos, quanto mais pequena for a cabeça, melhor, porque nós vamos ter muitas reentrâncias, e então, eu uso esta, uso esta não, uso este tamanho, eu mudo escova quase todos os meses, porque eu sou muito bruta a lavar os dentes, aliás, as minhas gengivas regrediram antes de ter aparelho, porque eu lavo com muita força, e então, uma desgraça, as minhas escovas ficam todas, esta tem uma semana e já está a ficar deformada, eu gosto de escovas assim, o mais suaves possíveis, com uma cabeça pequenina, e outra coisa que é imprescindível, é isto, isto é uma escova de implantes, de implantes, ou de mesmo placas, prótes, eles aqui dizem que é implantes, mas também serve, e é ótima para quem usa aparelhos de dentes, isto eu descobri sozinha, porque esta escovinha faz com que entre arame, a arame, e nós consigamos tirar a comida toda que nos faz a impressão, o nosso bolo alimentar tende a ficar aqui coladinha a dormir, e esta escovinha assim pequenina é ótima, é assim, o meu maior conselho que lhes eu posso dar, é umas escovinhas assim, existem neste formato, antes desta eu tive uma, que era também retangular, mas era assim muito fininha, e é maravilhosa, então eu escovo sempre os dentes com aquela, e depois com esta, para ter a certeza que tirei a comida toda nos dentes, porque até mesmo a higiene oral, que supostamente deve ser feita de 6 em 6 meses, quando temos aparelho é no mínimo de 3 em 3 meses, porque os dentes ficam muito mais amarelos, à volta da cola, a comida como não sai tão bem, tudo é fator para os dentes ficarem mais amarelos, com tártaro, etc., portanto, 3 em 3 meses é o mínimo aconselhado, o que eu também uso muito, e que é assim, o meu salvador da pátria, como se diz em Portugal, não sei se no Brasil se usa esta expressão, são os escovinhos, portanto, são escovas de dentes, muito pequenininhas quase, mas é assim, um escovinhãozinho, que vocês já devem conhecer, isto também se usa muito, para quem não tem aparelho, obviamente, mas com aparelho, isto é o nosso melhor amigo, eu tenho este aqui, que é mais fininho, tenho este, que eu não vou rir, mas é, para quando, é mais grosso, estão a ver, este é mais grosso, portanto, enfia-se no meio dos dentes, e acreditam, acreditem, vai lá estar comida, vocês acham que não está, fazem, mas está, é muito natural, vocês fazerem, passarem com o escovilhão, e sair sangue, é sinal que a comida, já lá estava acomodada, há algum tempo, portanto, não se preocupem, é lavar a mesma buchada, passam com, com um líquido destes, e está tudo ok, portanto, isto é a minha higiene, e que eu, temos que fazer, no mínimo, duas vezes por dia, é obrigatório, andem sempre, com o escovilhão atrás, e andem sempre, com um quinto de higiene atrás, porque, acreditem, é muito complicado, nós comermos com o aparelho, porque agora fica tudo, ao fim do mês, já comemos, como se não tivéssemos aparelho, claro, que quando vamos fazer, as mudanças dos elásticos, há uns meses, que não conseguimos, mastigar para um lado, outros meses, não conseguimos para o outro, se calhar, dois primeiros, dois, três dias, após pormos o aparelho, mudarmos, se calhar, só vamos comer coisas, mais líquidas, mas, meus amigos, é tudo tranquilíssimo, coisas engraçadas, que acontecem, é, por exemplo, houve uma altura na minha vida, que eu durante quase dois meses, aqui a meio, eu nunca tive espaço nos dentes a meio, e os meus dentes abriram, portanto, é super natural, abrirem-se espaço, entre os vossos dentes, e eu falava, se ia a subir-os, porque, é apenas, a dentista, que faz com que, ok, no meu caso, eu precisei de abrir espaço aqui, para depois os dentes do lado direito, virem todos, ter que o lado esquerdo, muitas vezes, ela também já me colocou, como eu tenho aqui, umas ligas, aqui umas molas, não sei se conseguem ver, também não sequer mostrar muito de perto, porque, há sim pessoas que não gostam de ver, para abrir espaço entre os dentes, no meu caso, ela, os dentistas fazem isso, com uma espécie de, com uma broquinha, abrem, serram os dentes, não é serram, é abrem ainda mais espaço, nos nossos dentes, no meio dos dentes, para que depois, durante o mês, com esta mola, os dentes sejam empurrados, e ocupem aquele lugar, isso parece tudo coisas horríveis, mas não dói nada, não dói abrir, abrir o espaço, a meio dos dentes, não, custa depois, um bocadinho, os dentes a serem empurrados, e nós a sentimos ali, mas lá vai, só dois, três dias, e é tudo, super tranquilo, mais dúvidas que vocês tenham, escrevam-me nos comentários, vão ao meu Instagram, mandem mensagem pelo Instagram, eu respondo, porque é muito importante, nós darmos este testemunho, quem usar para lhe dar este testemunho, e irmos ouvir testemunhos reais, para, quanto mais vocês incentivar-vos, a tratarem da vossa higiene oral, da vossa saúde oral, que é tão importante, tão, mas tão importante, muito mais do que, sei lá, não vou dizer que é para, que não quero oferir, sujeitabilidades, mas, eu pensei, se algum dia, eu vou fazer alguma coisa, ao meu corpo, a primeira de todas, vai ser, a minha dentição, para ficar totalmente, direita, e saudável, acho que não tenho mais nada, para vos dizer, deixem-me cá ver, uma coisa também curiosa, eu sempre sofri dores de ouvidos, quando está frio, quando está vento, custa muito a dor os ouvidos, e reparei, marquei uma consulta no otorrino, porque eu estava com dores de ouvidos, inacreditáveis, ultimamente, não, já foi há uns meses, então fui ao otorrino, e, é do aparelho, ao colocarem aparelho nos dentes, como isto tudo, mexe com o maxilar, e o oço é este, aqui, se nós pudermos aquilo, aqui, ao maxilar inferior, mexe também com os ouvidos, portanto, também é normal, se vocês começarem a sentir, alguma dor de ouvidos, é apenas o vosso maxilar, que está a mudar, a vossa cara muda, isto é uma coisa, aliás, eu queria dizer isto, no início do vídeo, e não disse, nos meus primeiros vídeos do canal, se vocês repararem, vão ver o que eu tenho a cara, parece que tenho a cara, mais fininha, e a maneira de colocar os lábios, lá está também assim, mais fininho, ah, quando colocamos aparelho, é o mesmo, quase, que colocarmos silicone nos lábios, não é bem, claro, ficamos com um bocadinho mais de lume, acho que vai ser isso, que eu vou ter saudades, quando tiro o aparelho, mas também não é, não é quase nada, obviamente estou a brincar, mas vão reparar, que, de facto, a formato da minha cara mudou, eu fico com a cara um pouco mais larga, e eu penso que no meu caso, até ficou bem, por um lado, as pessoas ficam sempre bem, quando endireitam os dentes, quando o formato que fica, porque é aquilo que nós devíamos ser, porque, se o nosso corpo tivesse seguido, direitinho, era assim, quando o nosso maxilar devia ser, os nossos dentes deviam ser, e não todos engalfiados uns nos outros, portanto, essa mudança foi visível, as pessoas também repararam nisso, a lidarem comigo no dia-a-dia, a maneira como se sorri, a minha boca está, lá está, agora vê-se tudo direitinho, eu ainda não gosto de me ver, com os dentes direitos, é verdade, eu sei que é uma ótima coisa, os dentes todos direitos, eu ainda não me habituei de todo, porque foram 32 anos, com os dentes tortos, aliás, principalmente este, quando eu digo os dentes direitos, é este, porque este dente vive cá em cima, e o rio-me era a primeira coisa que se via, e eu agora digo tantas vezes, não sei se gosto de me ver com os dentes direitos, não sei se gosto de me ver com os dentes direitos, porque é tudo muito estranho, imagina quando eu tirar o aparelho, porque quando nós tiramos o aparelho, deve ser assim um choque, do tipo, mas já temos sentido que temos espaço a mais na boca, já me disseram isso, que é uma sensação de que temos ar a mais na boca, e depois é ver-me sem isto, e com os dentes direitos, e acho que isso vai me fazer um bocadinho de confusão, já me faz, eu vejo minhas fotos, eu penso, que horror que não sou eu, mas pronto, de facto, houve aqui toda uma mudança, mas eu sei que é para melhor, e pronto, se tiverem mais dúvidas sobre aparelho, já sabem, comentam, comentem, mandem-me mensagem pelo Instagram, terei todo o gosto de responder, eu acho que assim, de uma maneira geral, disse tudo o que poderia dizer sobre o aparelho, e sobre esta experiência, portanto, força, coloquem aparelho, juntem um dinheirinho, se precisarem, como eu juntei, eu costumo, mas juntei, consegui juntar, e aos 32 anos, eu coloquei aparelho, portanto, vale, vale ser senhor a pena, e não é assim, uma coisa tão horrível, como se diz por aí, não se esqueçam de subscrever o canal, se ainda não subscrevem, subscrevam, subscreveram, eu estou louca, estamos quase, 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 quase dos 25 mil, isto é inacreditável, para mim, é inacreditável, e, não se esqueçam de deixar um gosto, aqui no vídeo, e de, comentar, eu gosto sempre de ler os vossos comentários, beijinhos, muito, muito, muito grandes, e até ao próximo vídeo, tchau, tchau,